Olá pessoal, tudo bem? Olha a sorriso gente que o mundo precisa, estou aqui no meu quintalzinho, eu costumo chamar de minha rocinha e vida segue, fiz um pirãozinho de carneiro com verdura, olha que maravilha, olha só alegria gente, faça isso aí, essa risca aí de doutor Laís Ribeiro, esse alimento bom e natural, está vendo? Quem adivinhar o que mais tem aqui, vou trazer para minha rocinha, pirãozinho de carneiro com verdura, essas folhinhas quem adivinhar, vou trazer aqui para minha rocinha, passar um dia de rocinha, um dia de rocinha, aguardo vocês até o próximo vídeo, não se esqueça de dar aquele joinha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhe bastante que vocês não vão se arrepender, aguardo vocês até o próximo vídeo, bye bye, uuuh, essa é sorriso gente que o mundo precisa, estou aqui no meu quintalzinho, costumo chamar de minha rocinha, estou de férias, é meu aniversário galera, bye bye, já fui, aguardo vocês até o próximo vídeo, uuuh, uuuh, ó o coco, bye bye, bye bye, essa é a sorriso gente que o mundo precisa, uuuh, 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 Obrigado.